Quando a verdade descer nos meus olhos E o destino vier nas encostas O sol me trará novamente A luz que preciso pra me encandear Aí serei como fogo Descendo no alto da serra Trazendo na roda do tempo As horas que marcam o meu desencantar Vem, que o destino chamou E a chegada é hora de desencantar Vem, que o fim desagou E a grande pedra vai rolar Eu já traguei do meu fumo guardado comigo O ano inteiro E agora revele teu sonho A baleia que vai nos guiar Com a virgem trazida em seu dorso Ela nos guiará E agora revele teu sonho A baleia que irá despertar Com a virgem trazida em seu dorso Ela nos guiará Com a virgem trazida em seu dorso Quando a verdade descer nos meus olhos E o destino vier nas encostas O sol me trará novamente A luz que preciso pra me encandear Aí serei como fogo Descendo no alto da serra Trazendo na roda do tempo As horas que marcam o meu desencantar Vem, que o destino chamou E a chegada é hora de desencantar Vem, que o fim desagou E a grande pedra vai rolar Eu já traguei do meu fumo guardado comigo O ano inteiro E agora revele teu sonho A baleia que vai nos guiar Com a virgem trazida em seu dorso Ela nos guiará E agora revele teu sonho A baleia que irá despertar Com a virgem trazida em seu dorso Ela nos guiará Com a virgem trazida em seu dorso 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 Com a virgem trazida em seu dorso